bom olá pessoal, bem vindo, eu sou o Dan Robson de Manaus, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vou falar um pouquinho sobre o Caliban, o novo Warframe que está chegando aí no dia 15 bom, antes de mais nada, estou fazendo live todos os dias na Trovo e no dia 15 em especial a gente vai estar sorteando aí 150 Dancoins o que são Dancoins? cada Dancoin custa R$ 1,00, então a gente vai ter 3 picks de 50 Dancoins para quem estiver participando da live, é só assistir a live pela Trovo aqui tem no inscritivo, tem aqui em cima, então você assiste ali 10 da manhã até as 11 da noite, estou fazendo live todos os dias na Trovo, beleza? bom, dia 15 gente, vamos falar um pouquinho sobre nosso novo Warframe Caliban uma obra-prima distorcida da DR, um verdadeiro híbrido de Warframe e sentiente erguido dos destroços da velha guerra para abrir caminho na nova guerra nossa, 48 Warframes já existem já, caramba bom, gente, então, no dia 15 de dezembro, junto com a expansão, então vamos aguardar a expansão da nova guerra teremos aqui nosso Caliban, show? vamos lá sobre a passiva dele, tá? ele é um híbrido, então ele é um Warframe e sentiente ao mesmo tempo então a passiva dele aqui, olha que legal é armadura adaptável, aliados dentro do alcance de afinidade ganham maior resistência aos tipos de dano que estão sofrendo rapaz, ele é quase um Adaptation, né? né? quase um Mod Adaptation ele é rep... bicho tanque bom, lá, primeira magia dele, certo? torne-se um vórtice giratório da morte segure o fogo para acelerar o Redemoinho é, aumentando o dano então mirem um inimigo para correr em direção a ele atingindo inimigos afligidos, consentientes uah, cria uma explosão destrutível sempre a primeira magia é meio zoadinha, né? eu, a princípio, tiraria isso aqui a primeira magia e colocaria do Gloom vamos ver, tá? porque se você ficar aqui, você teria o que? né? quase um Adaptation nele rapaz, imagina ele com o Adaptation imagina esse Warframe com o Adaptation mais essa passiva dele uuuh, tá? então aqui eu vou tirar do meu e colocar o Gloom nele bom, vamos lá, segunda habilidade quebre o chão enviando uma onda de destruição aqueles que não foram mortos pela explosão inicial sendo um suspenso no ar onde continuam a sofrer dano por um curto período rapaz, imagina um alcance, tá? segunda habilidade dele aqui quebre o chão, levanta os inimigos se não morrerem você consegue deixá-los no ar interessante, igual o Rino, né? pisou, levantou os bichos controlando o campo lá da da sobrevivência com Adaptation passiva, é legal achei legal isso aqui terceira habilidade dele invoque aspectos aspectos dos sentientes de Caliban para produzir até 3 camaradas que vão lutar ao seu lado reparar escudos enquanto não estiver em combate caramba uuuh, rapaz, o bicho é bravo o bicho é tanque rapaz quer dizer, o bicho esses sentientes vão estar restaurando os nossos escudos bom, vamos ver o último aqui Fusion Strike coveta 3 fluxos de energia bruta em um único ponto causando uma explosão reativa massiva as consequências da explosão irá retirar opa, que legal, hein? vai retirar armadura de todos os inimigos que tocarem opa, rapaz uma ult é, vamos ver com relação a força, né? quer dizer, alcance né? com escudo, tal força, duração é, Caliban você vai vir pro Aço pra mim, rapaz bom, gente bom, então dia 15 daqui 5 dias a gente vai ter aqui o lançamento do nosso Caliban pelo pouco que eu entendi aqui ele é muito resistente muito tanque, tá? dá pra ajudar também uma equipe então, se vocês levar os amigos pra fazer sobrevivência no modo ou solo também tá? eu acho que aqui eu tiraria essa primeira aqui por enquanto isso na leitura aqui, né? acho que eu vou tirar no meu quando eu pegar tirar esse Razor aqui gire e jogar pra cima do Gloom rapaz esse bicho vai ser bravo no Aço, hein? e aí acólitos, espera falou, gente então eu espero vocês aqui na Trovo, tá? todos os dias ah, só pegar aqui um pouquinho os horários pra vocês aqui, ó tá? então aqui, ó cadê nossos horários estamos aqui gente, tá? temos horários das 10h da manhã até as 3h eu tô esticando um pouquinho mais, tá? então, nesse momento estou em live, tá? e também das 6h até as 23h, tá? domingo também a noite a gente faz live também o que acontece, gente? você ficando na minha live a cada 5 minutinhos você ganha uma moeda deixa eu pegar aqui nossos comandos já que você vai vir aqui na live, ó tá vendo aqui, ó como funciona? na nossa live a cada 5 minutinhos você ganha uma moeda essa moeda você vai usar pra comprar os tiques dos sorteios, tá? exclamação, enter tem uma lojinha nossa também, tá? e você vai acompanhando suas moedinhas lá então, a cada 5 minutinhos você ganha uma moeda o sorteio das das Dancoins as Dancoins dos sorteios vão ser no dia 15, tá? a cada 50 Dancoins a gente vai estar sorteando então, vamos ter 3 sorteios de 50 Dancoins cada Dancoins de consumo real então, você tem a chance de estar ganhando 50 reais nos sorteios e são 3 sorteios desse durante a live do dia 15 falou gente espero você na live aqui vem comigo vem comigo antes de assistir a live você vai gostar falou gente então, vamos guardar aqui o nosso querido né esse aqui achei legal esse aqui, viu esse aqui vai ser bom eu já tô matutando umas coisinhas aqui falou gente vambora aqui vem patroa você também vem, vem aqui aproveita aqui e ganhar uns dinheirinho aí das Dancoins é rapaz a live tá ficando boa eu já tô